Os 20 anos da visibilidade trans foram celebrados em Brasília com uma marcha na esplanada dos ministérios. O ato, chamado de Marcha Trans Brasil, faz referência ao nome da drag queen Marcia Johnson, que lutou pelos direitos da comunidade. O movimento foi organizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que entregou ao governo uma pesquisa que traça um diagnóstico da violência contra essa comunidade no país. Passado de luta, presente de resiliência, futuro de liberdade. Essas são as frases que marcaram o Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado nesta segunda-feira em todo o Brasil. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado todo dia 29 de janeiro, desde 2004, quando ativistas trans estiveram aqui em Brasília no lançamento da campanha Travesti e Respeito, em parceria com o Ministério da Saúde. O ato representou um marco político na longa trajetória do ativismo trans no país. Há um avanço, há também uma reação violenta diante desse avanço. À medida que nós avançamos, há uma reação extremamente violenta. O Brasil permanece sendo o país que mais mata pessoas trans pelo 15º ano consecutivo, de acordo com o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras. Em 2023, dos 145 assassinatos, 5 foram cometidos contra pessoas trans defensoras de direitos humanos. Com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania realizou uma série de ações, além de uma campanha nas redes sociais do Ministério. Em seu discurso, o ministro Silvio Almeida falou da importância da visibilidade de pessoas transgênero e da conscientização da luta por acesso à saúde, educação, geração de emprego digno. Essa possibilidade de construirmos juntos um ambiente social e político em que todas tenham o seu lugar. Já o Ministério da Saúde lançou novamente a campanha Travesti e Respeito. O objetivo é combater a discriminação e garantir o acesso dessa população aos serviços de saúde. Deve articular ações já existentes e novas para garantir o maior acesso a serviços ambulatoriais e cirúrgicos em todo o Brasil, mas eu estenderia a todo o cuidado, inclusive o cuidado na saúde mental. Para a paraibana Andreina, passados 20 anos, direitos importantes foram conquistados, mas ainda há muito o que avançar. Em 2024, a gente ainda discutir qual o acesso de banheiro, como é que essa pessoa vai ser garantida na escola. E aí a gente precisa mudar algumas coisas, não só. A gente precisa rever o ECA, porque a gente não garante para o jovem e adolescente, e a gente precisa discutir uma questão. A gente discute um padrão heteronormativo dentro da escola. Imagina a gente chegar em 2024 ainda com essa realidade.